E aí Fala galera, aqui Criz com mais vídeo do Valente. Finalmente né cara, vou ter aqui no Valentine seguinte Muita gente falou que meus vídeos são falsos porque eu ficava batendo muito o teclado cara Eu não tenho como jogar sem mexer o teclado na eu sei tirar muito o teclado, entendeu? Seguinte, é, hoje o jogo ta muito atualizado né? Obviamente sempre vai estar atualizado. Eu to gravando sem tela, porque se eu gravar Pro jogo vai perder fs dai, vai fuder tudo né? é seguinte hoje a todos os 15 do jogo atualmente tá tipo ó ó vou voltar às lojas fazer batalha tal e soltar com a equipa da hora singularidade muito da hora mesmo ver vamos ficar mais um oi 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 i oi aí acho que era dois mil vários pontos é ó o pacote inteiro oito mil vários pontos a faquinha a conforto ouvir um colega para um bom momento assim tá é ó ó a vanda ó a risco prata a essa cura o macho avalanche goste semelhano vamos ver se é goste não se consigo ver na real o batalhão é cast ou se não eu vou sair vamos ver ó que linda cara é gostei é a pistola silenciada cara ela não carrega mas é muito lindo eu não sei como ela é e está muita coisa no jogo você viu até uns a gente novo aqui eu vou gostar e aí a moto aí e aqui tem alguns anos e sempre é com sempre calma aí E aí E aí Seguinte, eu não fiz contagem de nenhum agente porque eu tenho uma conta nova, tenho uma conta nova, tá vendo? Eu tenho uma conta nova, entendeu? Eu não fiz contagem de ninguém, eu resolvi pouca gente nessa conta nova aqui, ó Eu falei que tá vendo esse vídeo, mas eu vou dar alto vídeo, né? Ó Que o John é uma Alemanha genial, defende posição, não sei o que, vamos ter contato Ó, cara E o negócio, ó, doente, ó, tá, né? Normal Deventos suaves podem comprar mais Falei hoje e eu vou tentar fazer o que? Tentar mostrar todas as skins Falei hoje e eu vou mostrar esse aqui do jogo, tá? É, brincadeira emocional, ó De Cristo, ó, meu Não, no jogo Gente, cara, depois eu vou mostrar a base de batalha, em direção, ato 3, que eu não mostrei Eu mostrei só o 2, eu não mostrei o 3 E no meu outro, outra vez eu tinha que comprar o passo, então, vamos mostrar aqui Começando a pegar armas leves Clássico, vamos com as Clássico, meu É, assim, Clássico Tem a Clássico padrãozinha, ela acha bonita, é assim, tá vendo? Ela acha muito bonita, é assim Temos o que, então? Temos a... Calma aí Tá carregando aqui Tá carregando aqui A Clássico, a letra vermelha, cara Que ela é muito bonita Olha isso aqui, cara, que da hora, cara Tá, ela é bem bonita, ela, ok Temos o que tem uma... Eu não sei mais entender, não, né? Atomizador Atomizador Atomizador, muito da hora, essa aqui Bom, eu vou mostrar aqui da Clássico, essa A Rank, a Rank, bem legalzinha Tipo, é, tem um sistema de aprimorar aqui também, ó Deixa ela, ó Amarela, da hora, da hora Você tem que pagar pra aprimorar, ó Não sei o preço, não lembro o preço direito Mas, ó, tem ela Da hora também, essa cor Tá aqui bugado, meu senhor, tá? E o que eu tava dizendo é que sai que a Clássico, a Rank, dessa cor que ia ser mais da hora Mais da hora que sai, foi essa aqui, tá? Que eu não sei quanto que é custo, tá? Essa Clássico, a Rank, essa skin, tá? Quatro coisas aqui, beleza Ok Bom, também tem a Clássico Avalanche, eu acho que eu sei qual é essa aqui Não, ou não Tá, mas não vê Ah, essa é bem linda, cara Essa foi no começo do jogo, na Bento, quando veio aqui, cara É, tava lá, quase comprei, tava lá Comprei o que, outras coisas, as coisas, né? Na Bento, né? E muda a nossa skin, cara Acho que é a Clássico Galeria Ah, mais ou menos, né? Clássico King Clássico King Então, esse que eu sei qual é o que é do passo, né? Que comprado, meu passo, né? Ah, cara Acho da hora ainda, hein? Clássico Pistolinha Beleza, nunca nem visto aqui, mas é da hora Da hora, da hora Clássico King Clássico King Que recurso final Eu não carrega, mas não sei da onde é Você quer sair da Sei, da sei, né? Do, do Contrato dela Do contato dela, isso aqui Tá bom Tem a... Calma aí A Clássico e Relâmpago É só a segunda hora, cara É a segunda hora É a segunda hora, que é muito isso, a Clássico, tá? Calma A Clássico Sacura Vamos ver Que linda, cara Da hora, da hora, da hora Tem a Clássico Spline 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 Lali Spline Rala Peço bem Peço ser bem diferente Essa Clássico Aqui Bom, essa aqui é Ela, na outra Coisa, aquela Que expline Vai, cara, vai ser bem estranho Que nugem Bem estranho Olha essa aqui Tá bom Vamos ver a outra Vamos ver Não vou também Não vou também Olha aí Mas tá bom, cara Até a última aqui é Ó Acho que tá Acho que tá Jogo sem querer Calma, esse que é Clássico Sublime Também É do Pássico Do Pássico Passado Ele deu uma Deja Tudo bem Não carrega Mas é bem da hora Essa Clássico Beleza As Kid Classic que foi só essa é só que agora vai mostrar as que short um short só tem isso em sorte esse short né tem só espadrão da hora questão do aquelas do dos do scout no pop que fortes vamos aqui eu vou tomar tudo bem né E aí Cá, tem mais Pacto em mim Cá, tem mais Cá, tem mais Cá, tem mais Cá, tem mais Cá, tem mais